Oi e bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu resolvi fazer uma make só com produtos assim que eu amo, 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 que eu acho que são favoritos da vida de maneira geral, sabe? Reuni eles aqui, tem produto novo, tem produto antigo, como eu disse, favoritos da vida. Então eu reuni só produtinho que eu gosto muito pra dar nesse vídeo de hoje. E vamos começar a gesto, lógico, com o meu skincare pronto e vamos de primer. E não podia ser outro, né, meu amor? Vamos de primer pele blindada de LF Pro, peguei aqui uma quantidade, vou focar aqui na minha zona T. E eu vou massageando aqui de um jeito que este primer entre os meus poros e faça aqui, né, o que ele vem pra fazer. Que é o que me ajuda a segurar a esterilidade, me ajuda a manter a maquiagem no lugar por mais tempo, também de uma maneira bem bonita. Primer aplicado, a gente vai pra base e não podia ser outra também. Boca Rosa Beauty, com paiô, skin base da vida real oficial. Peguei aqui uma paletinha pra usar só o espelho. E essa minha base aqui, daqui a pouco chega nos finalmentes, porque é uma das que eu mais uso, vocês sabem disso. Eu nem falei a vocês que tinha barulho de fundo de ventilador, né, e talvez também tenha vozes aí, porque o meu esposo tá com visita. Então já sabem, né, o barulho, a casa não é grande. Deixa eu dar um acabamentinho. Eu amo essa base, amo, amo, amo. Não passei muito, porque eu quero que ela fique um acabamento mais neutro. E sigo aqui esfumando. Vamos pro outro lado. Olha só, isso realmente já está quase nada de base. Olha só. Nosso quadro aqui vai tomando forma. Assim como o primer, essa base, ela vem com a cobertura muito boa, né, não que o primer tenha uma cobertura, mas eu quero falar que é igual ao primer, é a durabilidade. Essa base, ela foi feita pra durar, meu amor. E ela também tem uma boa cobertura. Faz o acabamentinho aqui. Sobrancelha e pézinho do cabelo. Eu vou aproveitar também aqui, pálpebra. Prontinho, base totalmente aplicada. Vamos de corretivo. O corretivo vai ser Make B. Corretivo Effect é outro aqui, assim. Maravilhoso. Meu tom é o 25. Ele ilumina muito bem. Deixa eu deixar a base, só pra não fazer caquinha aqui. Acho que eu tô falando muito baixo hoje, né? Me perdoem. Olha como esfuma bem. E como fica bonito esse corretinho. Olha como que fica muito mais iluminada. Ele é super tranquilo de espalhar. Vocês viram que eu deixei ele aqui um tempinho. Ele não seca rápido. A ponto de não sair mais do lugar. Porque tem corretivo que você precisa passar e já espalhar. Prontinho. Agora a gente vai de pó. E eu tenho alguns pra usar com vocês hoje. Eu vou começar pelo amarelão da Marina Smith. Porque sim, gente. É um favoritos da vida, sim. E o meu tá caótico. Tá caindo inteiro aqui. Porque ele tá todo quebradinho. Eu tô simplesmente juntando ele aqui pra poder usar. Vamos lá. Vou abrir a carinha feia pra poder o pó pegar todos os vinquinhos. E aqui com o espelho. Pra poder olhar bem de perto. E assim, eu deixei cair dentro do meu... Não, façam isso em casa. Prontinho. Pózinho aplicado. E assim, é claro que aqui tem muito mais. A gente ainda vai varrer isso daqui. Mas a gente já vai pro pó solto. E eu vou usar LF Pro de novo. Dessa vez com o pó finalizador efeito aveludado. O meu tom é o tom 3. Que é o tomzinho aí da minha pele. Realmente fica bem... Bom. E eu tenho um produto em creme. Então eu não vou passar direto nas maçãs. Mas eu vou vir todo o contorninho aqui. E vou fazer a aplicação desse pó. Ó. Ó. Testinha. Descendo aqui. E é isso. Por enquanto a gente vai ficar assim. Toda trabalhada no pó. Pó é super fina. Tá subindo aqui uma névoa de pó. Depois do... Do pó parado dos olhos e do pó solto. Eu vou pros olhos. Vocês sabem que é assim que eu gosto de prosseguir. E hoje... Bem basiquinha de boca rosa. Mais um produtinho de boca rosa. A minha primeira versão. E eu sou apaixonada nela. Eu amo esses tons. Tipo, todos eles foram usados até o preto. Que é um tom assim que eu não costumo usar. Mas ele também foi usado. Eu vou pegar... Um pincelzinho aplicador. E eu vou começar com esse tonzinho aqui. De rosa. Vou passar ele aqui no meu cantinho interno. Da minha pálpebra móvel. Seguindo até o meio dela e indo até o final. Mas no final eu tô indo com menos intensidade. Com menos produto. Eu tô focando em manter esse produto mais aqui. Mesmo no início da minha pálpebra. Aqui no meio. Notem que eu estou tentando me ater ao meu côncavo. Pronto. Com rosa é isso. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Uma sombra que é pigmentada. Tem uma ótima durabilidade. Feito isso. Vou vir com um bom e velho pincelzinho de esfumar. E vou pegar nosso primeiro tom de marrom. Que com certeza está muito usado. É uma palitinha que esfarela. Vou pegar aqui o cantinho externo. E vou construindo o meu côncavo, tá? Externo. E côncavo. Fui e voltei três vezes pra chegar nesse tom aqui que eu gosto bastante. Olha só. Fazer o mesmo do outro lado. E mais uma vez. Agora, eu vou usar o meu dedo e eu vou vir nesse tomzinho aqui que é o tomzinho cintilante. É o único tomzinho cintilante. É um cintilante que é um perolado. E vou aplicando com batidinhas aqui na minha pálpebra móvel. Em toda ela. E eu tô dando batidinhas porque eu não quero que esse brilho fique tão concentrado. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha só. Ele até dá uma subida na pálpebra, né? Que eu tenho um pálpebra gordinha. E vocês sabem que eu também acabo subindo com esse brilho. Vou limpar o meu dedinho porque vocês sabem que eu não consigo seguir se meu dedo estiver sujo. Vou continuar com a paletinha de sombra. Vou pegar aqui um outro pincel aplicador. Vou vir aqui mais uma vez na sombrinha cintilante. Mas agora pra iluminar. Abaixo da sobrancelha. E falou em iluminar, ela realmente ilumina. Vou esfumar. Iluminado. Eu ainda vou fazer um cantinho. Mas antes de fazer o cantinho, vou pegar aqui um pincel. E já vou tirar aqui. Excesso. De pó dessa região. Que é a minha região. Da olhinha. E. Antes de remover. Antes não, né? Vamos remover já aqui o excesso. De pó solto. Também. Vou começar com o pó de fios Mood. De Ruby Rose. E que tem sido um queridíssimo. Vou passar ele aqui. Na minha testa. Vou trazer ele aqui pro meu pescoço. Porque eu passei o restinho da base aqui. Então, eu preciso selar. Então, eu preciso selar. Essa região aqui no lugar. A gente tem bastante pó. Mas como eu ainda não selei 100% a minha região da bochecha. Eu vou aplicar o meu blush. E esse aqui é o blush em creme. Isso mesmo. O blush em creme de Dona Intense de Boticário. Que pra mim. É o melhor blush em creme da vida. Olha só a coisa mais linda e apaixonante. Ele é um coral. Mas que ele fica. Alim com o Kedo Rosado. Eu amo demais esse blush. Ele pigmenta muito. E antes de seguirmos selando esse blush. Vou deixar ele agir um pouquinho. Eu vou vir com outro pó. Que é o pó de Vult. Que vocês sabem que esse é meu favorito. E agora a gente vai acertar aqui, né? Prontinho. Já vamos concluir a área dos olhos? Vou voltar aqui nessa belezinha de Dona Boca Rosa. Vou vir aqui com um pincelzinho chanfrado. E vou vir no tonzinho de marrom. E vou esfumar aqui, gente. Os cílios inferiores. Até o meinho, tá? Do canto externo até o meinho. E vou, com um pincelzinho já sujo de marrom, no rosa. Pegar do canto interno ao encontro desse marrom. E vou pegar o tomzinho cintilante. E vou fazer aqui, né? Um cantinho da lágrima. Prontinho. Coisa mais charmosa. Vamos agora continuar. Vou selar o meu blush. Eu vou usar, gente, o pó multi-efeitos de Candice Berenice. Que é assim. Eu sou apaixonada desde sempre. E eu vou começar com o tom de blush. Peguei aqui uma quantidade. Eu venho aqui em cima. Mas aí você pensa. Tá bom. Eu vou no tom de bronzer. Que na minha paleta é o que já está furando. E olha só. Que efeito lindo. Que dá. Vim aqui no meu nariz. Olha só. Já dá aqui uma iluminada. Com um rosadinho. Vamos agora de contorno, né, meu amor? E não podia ser outra paleta. Eu tenho essa paleta aqui desde os primórdios. Desde quando eu nem tinha canal. E ela é sensacional. Eu sempre faço a mistura do tonzinho mais quente com o mais frio. E eu já tenho aqui um contorninho. Seguindo, vou de bruma. E é uma queridíssima, gente. É a da Fina Severina. Uma bruma que eu gosto bastante. Já usei uma do tamanho original. Finalizei. E agora eu tenho a miniatura. É uma bruma muito boa do nosso mercado nacional. Seguindo, vamos agora de sobrancelhas. Eu estou aqui com dois produtinhos que eu vou usar eles em conjunto. Máscara para sobrancelhas de Intense. De Oboticário. Para a gente dar um pouco de cor. A gente já ajusta, já deixa os fios no lugar. Já tira um pouco do efeito pó. E agora a gente vem com a BT Brow Fix. Que a máscara encolou, que a gente já ajuda a fixar ainda mais. No dia a dia, eu uso só o Intense. Mas quando eu vou sair para alguma festa e evento, eu gosto de fazer este combo. Máscara para cílios. Bruna Tavares. E eu venho com o BT Lux Lash. Que eu sou apaixonada. Vamos fazer aqui com cuidado. Esse é o resultado de uma camada. Uma camada nos dois olhos. Vou fazer uma segunda camada. Tirar a base dos lábios. E volto para a gente concluir. Prontinho. Conforme combinado. Eu fiz uma segunda camada de máscara. Ela ainda está secando. Já tirei toda a base dos lábios. Vamos primeiro de iluminador. E mais um antiguinho aqui, gente. É Mahave. Esse aqui é o iluminador na cor 3. Olha a minha embalagem. Como é que já está. Mas esse iluminador aqui é sensacional. Notem que a pele já está iluminada por conta do bronzer. Mas, meu amor, não posso ficar sem esse efeito. Olha que efeito lindíssimo. Vou trazer também aqui de cima para baixo. Eu quero bastante glow. Esse iluminador é sensacional. Vou trazer um intensificadinho aqui. Prontinho. E para os lábios hoje, eu escolhi um gloss. Que é um gloss que eu sou apaixonada. Também já me acompanha há um tempo. Que é o Shine Gloss de Ruby Rose. Um baratinho. Que eu gosto bastante. E que vira e mexe. Eu estou com ele aqui no canal. Olha como brilha. E eu só precisei tirar uma vez do tubinho. Gosto do que vejo. Gosto dessas bochechas. Gosto demais. Dessa sombrinha mais básica. Mais clássica. Vocês sabem que eu sou apaixonada por um esfumadinho marrom. Com um cantinho cintilante. Vou colocar um brinco. Para a gente finalizar o vídeo. E esse é o resultado. Uma pele que vai ficar super resistente. Mesmo eu não passando blindagem. Bochechas bem enclaradas. Do jeito que eu gosto. Bem cintilantes. Bem iluminada. Um olhinho com esfumadinho. Cintilante que eu acho sensacional. Sobrancelhas no lugar. Sem ter muita marcação. De um jeito natural que eu gosto. E lábios com gloss bem brilhoso. Aqui assim. Ruby Rose. Entrega tudo nesses glosses. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gostado da make. Me conta se você revisita os seus produtos. Se aqueles produtos que você considera favoritos da vida. Você ainda tem. Ou você já passou para frente. Jogou fora. Nunca mais trouxe para a sua coleção. Para o seu cantinho. Me deixe saber. Porque eu vou adorar. Eu fico por aqui hoje. Mas volto já já com vídeo novo. Aqui nesse canal. Vídeo de domingo. Às sextas-feiras. Dezoito horas. E remestre. Sábado. Tem um vídeozinho pipocando por aqui também. Agora sim. Eu estou indo. Para você que está do outro lado. Super. Mega. Big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito. Muito vocês. E tchau. Tchau.